Na próxima quinta-feira, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, irá votar a ampliação em duas parcelas do benefício do seguro-desemprego dos trabalhadores demitidos durante pandemia do novo coronavírus. A proposta de prolongamento do seguro-desemprego foi feita pela bancada dos trabalhadores no CODEFAT, composta pelos representantes das centrais sindicais CSB, CTB, CUT, Força Sindical, Nova Central e UGT. Segundo os sindicatos, a extensão se apoia na legislação de emergência, que autoriza a utilização de recursos extraordinários para o custeio das ações de enfrentamento dos impactos da pandemia. Segundo o IBGE, quase 9 milhões de empregos foram perdidos entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020. Enquanto o emprego com carteira assinada diminuiu em 3,7 milhões de postos entre fevereiro e junho. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! Obrigado.